Olá gente, tudo bem? O programa hoje é especial. Estamos em Maragungi, litoral norte de Lagoas. Estamos no Maragungi Brisa, o mais novo hotel da rede hoteleira lagoana. Estamos com Jaciela Scioli, que é a guest do hotel, que vai nos apresentar esse maravilhoso equipamento. É daqui a pouco. É daqui a pouco. É daqui a pouco. É daqui a pouco. Como disse a vocês, o programa hoje é aqui em Maragungi, praia de Antunes, litoral norte de Lagoas. No Maragungi Brisa, estamos com a Jaciela Scioli, que é a guest do hotel, vai nos apresentar esse maravilhoso equipamento hoteleiro. E queria primeiro entregar pra ela um exemplar da revista Fácil, Lazer e Negócio, Circulação Nacional. Muito obrigada. O pessoal do hotel dá uma lida e se deliciar com essa edição especial que foi da Bave Rio de Janeiro, a Lagoas foi destaque. Jaciela, me diga se esse equipamento tem quanto tempo já de construído e funcionando? Nós inauguramos em fevereiro do ano passado, mas para a hóspede a gente abriu em março do ano passado. Em março do ano passado, né? Isso. Quantos apartamentos nós temos disponíveis aqui no hotel? Hoje nós temos 160 apartamentos disponíveis. 160, né? Isso. Você tem alguma diferenciação de apartamentos, de classificação? Temos sim. Nós temos apartamentos com vista piscina, apartamentos com vista mar e apartamentos sem vista. Sem vista, né? Isso. E preços também diferenciam? Preços também variam de acordo com a categoria. Tem apartamentos família aqui? Temos apartamentos quádrucos. Quádrucos. Isso. Casal, triplo e quádrupo. Ah, muito bem. Então, inova aí, chega numa nova proposta de hotelaria, né? O hotel tem quantos restaurantes? Hoje nós contamos com dois restaurantes. O restaurante principal e o restaurante da piscina. Tem um serviço de praia, que eu vi a praia aqui maravilhosa. Isso. Tem serviço de... Vai lá na praia, o pessoal vai lá atender o hóspede que estiver na praia. Isso. A gente conta com um serviço de autoatendimento, onde cada mês que os hóspedes estão, eles fazem a leitura do QR Code, eles conseguem escanear o cardápio, fazem o pedido e aí o garçom só chega para a entrega desse pedido. É uma novidade, inclusive. Eu cheguei aqui e fiquei surpreso com algumas novidades da hotelaria, inclusive. Essa questão do QR Code na mesa, você não chama o garçom. Você vai no QR Code, faz o pedido e o garçom já chega com o seu pedido. É muito rápido. Eu mesmo agora fui almoçar, foi super rápido, né? Então, em cada lugar... E esse QR Code está disponível no hotel todo? Isso. Ele está disponível em todos os restaurantes, na piscina também e lá na parte da praia. Serviço de praia, eles também conseguem. Precisa fazer um cadastramento desse QR Code? Isso. No momento do ato do check-in, o pessoal da recepção, eles auxiliam nesse cadastro, fazem um cadastro, colocam lá o número do apartamento, o nome da pessoa e já vai essa comanda diretamente para o apartamento. Eu vi muitas novidades aqui em termos de normas do hotel. Além do QR Code, que é uma novidade no atendimento. Eu não sei se tem algum outro hotel já implantado aqui em Maragujá esse sistema, que eu não vi ainda. E vocês têm umas normas com relação à praia, né? Aquelas normas das cadeiras, achei muito interessante. Tem hóspedes que chegam de manhã cedo, botam a toalha ali e some, né? E a cadeira fica ocupada. Vocês dão 20 minutos. Isso. Se ele não chegar lá, a toalha é recolhida. Isso é muito bom. Às vezes você chega na praia, não pode porque está todo mundo com a toalha, né? Mas muito bem. E acho que a gente vai conversar sobre isso também durante nossa reportagem aqui no Maragujá. Maragujá e Brisas. Vamos conhecer agora, começando pela recepção, restaurantes, piscina e os apartamentos. Maragujá. 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 Estamos aqui no restaurante principal do Hotel Maragogi Brisa. Estamos com o nosso chefe de cozinha, que é o Anderson Silva. Prazer. Antes de ter uma experiência incrível, eu estava conversando com ele aqui, já passou por Portugal, passou lá no grupo Miramar, do nosso amigo Seracim Silva. Mandamos um abraço. Seracim está aqui com a gente, viu, agora. Voltou para o Brasil. Não é isso, Anderson? Isso, prazer. Está com a família aqui. Você é de Maragogi? Sou de Maragogi, sou filho natural daqui. E tive a experiência de ir para Portugal em 2019. Muito tempo lá. Só passei, infelizmente, três meses. Foi quando teve o lockdown da pandemia e eu retornei. Tá certo. Mas está de volta a casa, né? E uma belíssima casa aqui, que é o grupo, né? Esse grupo maravilhoso, que é dirigido pelo Kiko Gato. Isso. E vamos falar um pouquinho sobre a gastronomia daqui, que eu já provei. Olha, deliciosa. Estava no... Ontem eu jantei, hoje eu fui para o buffet. E o que você me fale é a surpresa. Primeiro, me diga o restaurante. Quantas pessoas cabem aqui? Horário de funcionamento. E vamos falar sobre o cardápio. Hoje, temos um espaço para 200 pessoas aqui no nosso restaurante principal. Na área externa, temos uma vaga para 100 pessoas. E o nosso restaurante funciona na hora do jantar de 7 às 10 da noite. 7 às 10 da noite. E hoje, trabalhamos com a nossa gastronomia local. Puxamos mais para o nosso regional, fruto do mar, o povo, o peixe e o camarão. Para dar mais... Um paladar melhor para quem vem do sul. A experiência gastronômica é importante, né? E eu acho que quem tem vendedor de fora tem que ter essa experiência. Embora também não largue um pouquinho do que gosta de casa, né? Isso, exatamente. Quem vem do sul, geralmente, ele quer provar um pouco do fruto do mar, mas não esquecendo a sua origem. Muitas pessoas vêm para cá para comer a sua carne, o seu grelhado. Não podem esquecer a sua origem. Mas o fruto do mar aqui é o nosso forte. Eu sempre abri uma discussão, Anderson, aqui com os proprietários de hotéis e com o chefe de cozinha também. Era o seguinte, o turista compra um pacote de 7 dias. Aí ele, no primeiro dia, experiência, segundo experiência, terceiro. Mas quando chega no quarto, ele quer aquela macarronada de São Paulo, aquela pizza de São Paulo. Temos, temos sim. Nós temos a noite temática, cada dia nós ofertamos uma noite temática. Esquecendo a nossa origem e também em cada região do nosso país. Eu estava conversando agora com o Fabrício, né? Que está aqui também agora na equipe. Ele falando que vocês vão ter algumas diferenciações aqui na questão gastronômica, como defumados e por aí. Você pode explicar um pouquinho como é que é isso? Nós vamos fazer um lançamento do nosso cardápio com algumas carnes defumadas, também fruto do mar. E algumas estações, como a nossa Cozinha Show, que é aqui do lado. Vamos tratar também de fazer servite de arraia, vai ser o nosso calcete. Servite de arraia. Você que está preparando. Exatamente. Você criou ou você já vem copiando e melhorando ele? Estamos fazendo uma melhoria, uma readaptação do cardápio. Servite de arraia. Tem um tipo de arraia, propícia, é para qualquer um aí. Não, no nosso mar aqui. Compro do pescador. Exatamente. Ele falou também, o Fabrício, sobre sustentabilidade. A cozinha tem um trabalho nesse sentido. Você pode falar um pouquinho sobre essa área? Sim, nós estamos buscando a melhor parte dessa sustentabilidade, perdão, para melhor ofertar para os nossos hóspedes. Então, o restaurante está preparando-se assim para receber, vamos dizer assim, aquele que tem um gosto refinado e aquele que quer o seu dia a dia para poder curtir o melhor que tem aqui em Maragogi. Anderson, eu quero que você descrevesse um pouquinho sobre o bar que funciona, os bares que tem aqui, a gente vai conhecer, daqui a pouco a gente vai passar, são quantos bares e ele funciona onde? Nós temos o bar molhado aqui na piscina principal e temos o bar da cozinha da praia. Da praia. Isso. Bebidas, você tem vinhos aqui? Temos, temos as cartas de vinho, temos coquetéis, caipiroscas, temos uma par de alacarte, petisco, tudo ofertando para os hóspedes. Serviço de praia, muito grelhado? Isso, grelhado, petisco, frituras, empanados. Empanados também. Tudo isso nós temos. E a temperatura sempre quente aqui, né? Sempre quente, não pode deixar. Gente, vamos conhecer, então vamos passar agora pelos restaurantes e bares, vamos até o bar da piscina, né? A Ciel está com a gente aqui e vai mostrar um pouco mais sobre esse bonito equipamento, certo? Que é o Maragogi Brisas e está surpreendendo pelo serviço, pela beleza e pela praia, que é uma coisa lindíssima. A Ciel está com a gente aqui e vai mostrar um pouco mais sobre isso. Nós, portugueses, somos de abraço. É o nosso cartão de visita. Antes de trocar nomes, já estamos a trocar abraços. Quando alguém nos dá a mão, nós queremos logo o corpo todo. Abraçamos quem vem, abraçamos quem vai, abraçamos quem vai e volta. Como companhia de bandeira, abraçamos todas as bandeiras e abraçamos todas as línguas. Calma, não, nem sentido. Abraçamos um futuro melhor, um passo de cada vez. De norte a sul e com tantas costas para abraçar, os nossos abraços são calorosos, às vezes demasiado. E é com esse espírito que abraçamos este mundo e o outro. Abraçamos o avião roso, o dolce fariniente, o salam aleikum e o show de bola. Abraçamos o jantar com pauzinhos, o chá das cinco e o almoço com as mãos. Venham de lá e sócios. O abraço está para nós, como desenhar mesas bonitas está para os suecos. Que são ainda mais bonitas quando lá aterram petiscos portugueses. Aqui ou acolá abraçamos o desconhecido. Aqueles que acabamos de conhecer de aquele português que encontramos sempre pelo caminho. Português? Seja o abraço um a um, ou o abraço de grupo. O abraço tímido, ou o abraço atrevido. Somos portugueses, somos de abraço. Sempre prontos a abraçar a próxima viagem. TAP. Abraço ao mundo. E agora chegamos aqui a um lugar lindíssimo, que é o deck do Hotel Maragogi Brisa. Gaciele, o que é que acontece aqui? Aqui. Então o nosso deck funciona todos os dias, ele é aberto. E todos os dias, às 16 horas, às 17, nós contamos com a cortesia, que é o chá da tarde. Então ele funciona para os nossos ospedes que servirem de bolos, bolachas, café, chá, suco. Depois de almoçar tanto. Ainda tem essa cortesia. Essa cortesia, né? Você falou para mim que esse espaço também é um espaço especial para grandes eventos. Quais são as datas que aqui são preparados esses eventos? Aqui no deck nós realizamos geralmente eventos maiores, como Carnaval, São João, Réveillon, todos são realizados aqui. É montada uma estrutura e o evento é apresentado aqui. É um visual lindíssimo, né? Lindíssimo. Você falou para mim que por enquanto não está tendo luau, né? Por enquanto. É um planejamento que muito em breve já estará acontecendo. Claro. E é uma praia maravilhosa dessa aqui. Tem tudo para acontecer. Ou aqui ou até na praia mesmo, né? Exatamente. Então, o deck aqui, gente, é um ponte. Fica, inclusive, pertinho dos apartamentos frente para o mar, né? Que é um lugar privilegiado. Tem uma piscina ali com uma sombra maravilhosa. E olha só. Ambiente lindíssimo. Esse deck aqui do Maragogi e Brisa. Maragogi e Brisa. Maragogi e Brisa. Maragogi e Brisa. E vamos à Vila de Nazaré, localizada em Portugal, a famosa cidade das ondas gigantes, onde tem um moderno centro de palassoterapia, localizado em pleno areal da praia de Nazaré, que aproveita as propriedades terapêuticas da água viva do mar e do ambiente marinho para fins de bem-estar e de saúde. Um espaço totalmente dedicado à promoção da saúde e do bem-estar físico e mental. Os princípios ativos da água do mar, conjugados com sofisticadas técnicas de tratamento corporal, aplicada por pessoal qualificado, estão na base de uma vasta oferta de serviços de talassoterapia, com fim preventivo e curativo, que irão certamente proporcionar-lhe uma experiência inesquecível. No cenário único, enquadrado pelo Oceano Atlântico e pelo promotório da Nazaré, o palácio é o local perfeito para requebrar o organismo e recuperar energias em sintonia com o mar. A saúde que vem do mar, isso mesmo, reduz o estresse, alivia as dores, ajuda a respirar melhor e beneficia a saúde cardiovascular. Revitalize-se com a água do mar. A talassoterapia é um tratamento terapêutico que se baseia na utilização sob vigilância médica e ambiente marinho. São das propriedades da água do mar, das algas e das lamas marinhas. As indicações terapêuticas da talassoterapia são para doenças musculoesqueléticas, patologias no fórum reumatológico, doenças e alergias das vias respiratórias, sistema circulatório e linfático, varizes, edemas, sintomas, pernas, cansadas, também aplicada a dermatologia, ao emagrecimento e até distúrbios do sono, ansiedade, estresse e estados depressivos. Ao longo dos séculos, a talassoterapia tem demonstrado resultados visíveis no alívio de várias patologias. Pela grande diversidade de modalidades de aplicação, a talassoterapia segura melhoras apreciáveis no estado geral de saúde do paciente, estabelecendo o equilíbrio de organismo. Os estudos realizados nesta área indicam que, no final de uma cura, as pessoas resistam o sentimento de alívio, da dor, de bem-estar físico e psíquico que se prolonga no tempo. Os tratamentos marinhos são particularmente eficazes no combate às doenças reumatismáticas. No historial dos banhos quentes e salgados da Nazaré, os testemunhos deixados pelos utilizadores apontam para uma grande diminuição e até eliminação das dores. Melhoria do estado muscular. Assim é o talasso da Nazaré. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E estamos aqui com o nosso amigo Ramon Santos, né? Que trabalha aqui no hotel Maragogi Brisa, essa praia maravilhosa. Ramon, você aqui de Maragogi? Eu sou pernambucano. Ah, você pernambucano, estou invadindo a lagoa. Mas você trouxe essa bebida muito colorida, né? Que bebida é essa aqui? É chamada de Aperol Split. Aperol Split. E o que é que compõe essa bebida, esse coquetel? Ela acompanha além do próprio Aperol, e também suco de laranja, e também água com gás, e também um espumante branco bruto. Vou pegar ela aqui já para sentir o peso, né? Sentir o peso. O gelo, Aperol, água com gás, e a fruta. A fruta aqui tem a fruta diversa, ou é sempre esse padrão amarelo? Isso, e também um espumante. Um espumante, né? Rio Sol. Vamos provar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar esse canudinho aqui. Segura aqui, por favor, Ramon. Eu vou tirar. Papelzinho no bolso, né? O meio ambiente agradece. Tá certo? E é muito pedido esse aqui? É muito pedido, e é de excelente qualidade. Vamos lá. Realmente, para quem está com sede, e bem leve, né? Com certeza. Vou pensar aquele palmo um pouco mais forte, mas bem levezinho, e colorido, e gelado nesse calor aqui. Com certeza. O que é que você tem mais lá no bar? O que é que as pessoas pedem mais lá de coquetel? Além desses coquetelos, nós temos também a caipirinha, também. Caipirinha, os europeus adoram, os estrangeiros adoram a nossa cachaça, né? Verdade. E qual é a caipirinha que sai mais? Qual é a fruta que eles pedem mais? Pedem mais o tradicional, o limão. Também sai muito também o de ambucajá, sai muito também. Ambucajá, delicioso, azedinho, né? E o kiwi? Kiwi também, sai muito também. Cachaça brasileira, cachaça super procurada. Você sabia que a Alagoas agora tem a rota da cachaça, né? Verdade. E agora o pessoal da Associação dos Cachaceiros, que eles não se chamam, estão fazendo assim uma roda de degustação nos hotéis. Quem sabe brevemente aqui, no Maragogi e Brisa, a gente vai viabilizar. Vamos conversar com o pessoal da Secretaria Estadual de Turismo para trazer também. Mas, amor, valeu. O Balão é o cara sorridente aqui do Bar da Piscina. Bar da Piscina não, é o Bar da Piscina também. Você trabalha lá naquele setor, né? Com certeza. A noite está no jantar, sempre também trabalhando. Gente, assim a gente fica um pouco na praia agora, mas daqui a pouco vamos mostrar agora os apartamentos desse equipamento maravilhoso, que é o mais novo equipamento aqui do Litoral Norte de Alagoas, em Maragogi. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, Jaciela, chegamos aqui, um apartamento diferenciado, né? Que apartamento é esse aqui? Esse aqui é o nosso apartamento especial. Ele conta com uma vista maravilhosa para o nosso mar e, além do mais, contamos com uma jacuzzi especial para os nossos casais apaixonados. Aqui você pode pedir um serviço de quarto com um champanhe, um vinho especial, essa vista maravilhosa, uma lua cheia, que não sei, que sai aqui. É lindo, né, esse visual. Bom, e a gente chegou ao final da nossa visita aqui ao Maragogi Brisa. Quero agradecer aqui a Jaciela, que esteve com a gente, e a Camila também, que esteve com a gente mostrando esse equipamento lindíssimo, que é um mais novo, né, equipamento hoteleiro aqui do Itronorte de Alagoas, com gastronomia perfeita, apartamentos maravilhosos, localização perfeita também e a praia muito, assim, paradisíaca, né? Não tem igual a praia dentro. Jaciela, muito obrigado, né? Por nada. Estaremos à disposição. Com certeza. Camila, muito obrigado pela sua recepção aqui, as explicações. Camila é cofundadora aqui do hotel, né? Desde o início. Gente, muito obrigado. A gente fica por aqui e voltamos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.